O tempo de cantar chegou É hora de você vencer Deus tem contemplado lá do céu As vezes que você se ajoelhou E com teu coração em lágrimas Um clamor a Ele enviou E hoje está determinado O dia da tua vitória O inferno foi envergonhado Hoje Deus está mudando sua história Erga a tua cabeça Agora é tempo de sorrir Deus te enviou um anjo agora Pra trazer a tua bênção até aqui E sinta Ele te abraçando Dizendo, filho meu, estou aqui Eu sempre estive ao seu lado E nunca vou sair daqui Feche os seus olhos E escute o que vou te dizer O tempo de cantar chegou É hora de você vencer Deus tem contemplado lá do céu As vezes que você se ajoelhou E com teu coração em lágrimas Um clamor a Ele enviou E hoje está determinado O dia da tua vitória O inferno foi envergonhado Hoje Deus está mudando sua história E agora é tempo de sorrir E agora é tempo de sorrir Deus te enviou um anjo agora Pra trazer a tua bênção até aqui E sinta Ele te abraçando Dizendo, filho meu, estou aqui Eu sempre estive ao teu lado Erga a tua cabeça Agora é tempo de sorrir Deus te enviou um anjo agora Pra trazer a tua bênção até aqui E sinta Ele te abraçando Dizendo, filho meu, estou aqui Eu sempre estive ao teu lado E nunca vou sair daqui Filho meu, nunca vou sair daqui Filho meu, filho meu Nunca vou sair daqui Filho meu, nunca vou sair daqui Filho meu, filho meu Eu ainda estou aqui Filho meu, nunca vou sair daqui Estou aqui Filho meu, nunca vou sair daqui 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 O que é o que é o que é?